Bom dia. Eu vou fazer a abertura agora para vocês. Por favor, deixem o microfone desligado por conta da interferência. Sempre a gente vai fazendo esse exercício de ligar e desligar, tá bom? Então, bem-vindas e bem-vindas à web palestra de hoje, cujo tema é voltado para a segurança do paciente, né? Eu sou Thalita, sou da equipe do Núcleo de Telesaúde, especificamente da teleeducação. É um prazer recebê-los nesse ambiente. As ações de teleeducação, as web palestras, elas ocorrem em parceria com as áreas técnicas da SES. Então, nós agradecemos a Ana, a pessoa da, acho que é a Gisele, da área de vocês, né? Da DGAS, que a Carla pode falar melhor. Agradecemos a vocês por essa parceria e pelas palestrantes que estão conosco nesse momento, né? As enfermeiras Adriane e a Rita, que são da nossa rede estadual. Então, eu passo para a Carla fazer a apresentação da área técnica e, posteriormente, a gente já pode passar para as palestrantes. Para as pessoas que estão participando, vocês podem enviar perguntas, comentários, por meio do chat. Os microfones de vocês precisam ficar desligados e as câmeras. E, ao final, a gente vai abrir para discussão, enviando as perguntas para as palestrantes, tá? Um prazer enorme recebê-los e que tenhamos um excelente momento de educação permanente. Bom dia, muito obrigada, Thalita. Eu sou a Carla Araújo, que, junto com a Erika Lopes, fazemos parte da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente, que está dentro das Diretorias Geral do Concentro Graçaú. Então, agradecemos desde já a disponibilidade e a participação de Adriane Guismão, que é a nossa coordenadora de segurança e qualidade do Hospital Barão de Lucena, e a Rita Bastos, que é diretora de enfermagem do Hospital Dom Helder. E, junto conosco e com você, com o apoio da Tele Saúde, vamos oficiar alguns momentos interessantes, assim, nessa situação difícil que nós estamos na pandemia, em que, mais do que tudo, é importante a segurança do paciente, porque a segurança do paciente também leva a segurança dos profissionais, facilita a sistematização do trabalho de todos e diminui as intercorrentes que nós podemos causar esses pacientes, podendo, assim, ampliar a nossa assistência. Então, a segurança do paciente vai falar brevemente que tem várias ações de apoio, de incentivo a esse tema dentro das unidades, de estar disponível sempre, e essa é mais uma das ações onde a gente está iniciando esse ciclo de web palestras e, posteriormente, vamos ter outras. Então, muito obrigada e bem-vindos a todos. Passo agora às palestrantes. Certo. Obrigada, Carla. Então, fica à disposição, né, das palestrantes. Agora, vamos aproveitar esse momento de aprendizado. Muito obrigada. Bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite. Carla já me apresentou. Eu sou diretora de enfermagem do Hospital Dom Helder Câmara. Aqui no Cabo de Santo Agostinho. Me chamo Rita. E é um prazer estar dividindo com vocês o que a gente vem fazendo aqui ao longo desse período de Covid, já que nós somos referência no assunto. E eu gostaria de começar falando da importância da agendação das mãos, de fato, né. É um tema que vem sendo levado em consideração desde o século XIX, mas que até os dias atuais nos deixa com uma grande barreira em termos de aceitação e adesão da equipe de saúde, né. Então, eu montei uma aula bem, assim, dinâmica. Espero que consiga alcançar bem o que foi proposto. Então, quando se fala em metas de segurança do paciente, a gente tem lá as seis metas. E a higienização das mãos, ela está presente e ela é pontuada na meta cinco. E ela é considerada um dos pilares da prevenção e do controle de infecções nos serviços de saúde, né. Inclusive, na questão de transmissão cruzada de micro-organismos multiresistentes. Então, a adesão à higienização das mãos é um grande desafio. Como é que nós, profissionais da área de saúde, conseguimos implantar na assistência a adesão a uma equipe multiprofissional, para que ela seja sensibilizada em relação à importância da higienização das mãos. Porque as mãos estando higienizadas, a gente consegue oferecer mais qualidade e segurança na assistência ao paciente e também em relação ao nosso risco de contrair determinadas patologias. Então, a higienização das mãos, ela é uma questão global. Um exemplo disso é a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que é uma iniciativa da OMS. E ela tem intervenções e ações que vêm reduzindo os problemas relacionados com a segurança dos pacientes nos países que compõem esse grupo. E quais instrumentos de trabalho a gente mais usa no dia a dia na assistência ao paciente? As nossas mãos. Então, se nós não temos a higienização cuidadosa e frequente das mãos, o que é que a gente, como profissional de saúde, pode levar para o paciente em termos de infecção cruzada, em termos de contaminação disseminada em áreas que esses pacientes estão isolados. Então, a higienização das mãos, mais do que nunca, no cenário atual, é uma questão bastante relevante e tem que ser discutida diariamente. Existem outros exemplos da importância da higienização das mãos. É um instrumento normativo que reforça o papel da prática de higienização, que é a RDC nº 50 da Anvisa, onde ela fala da parte dos projetos físicos e de estabelecimentos assistenciais de saúde, enfatizando a necessidade de lavatórios e pias para a higienização das mãos. E aí, esse foi o grande desafio nessa pandemia, porque os hospitais que foram construídos, os hospitais que nós trabalhamos, eles foram feitos e toda aquela questão da RDC nº 50, ela foi para aquele público que iria ocupar aquele hospital, para o perfil daquele paciente. Então, a gente precisa, com a pandemia, pensar em soluções para que os profissionais tenham acesso a mais pias, a mais lavatórios e a mais dispositivos, inclusive de álcool em gel, para que a higienização das mãos seja colocada como primeira barreira. Não é isso? Então, como é que a gente pode fazer nesse cenário atual, o que é que as instituições vêm fazendo para que essa meta tão importante seja garantida? E a gente sabe que a higienização das mãos, ela reduz a morbilidade e a mortalidade dos pacientes. Existe uma redução com isso de custos associados ao tratamento dos quadros infecciosos. E, como eu falei no começo da apresentação, desde o século XIX, que se fala muito nisso. O Ignaz, ele era médico, e ele foi descrito na época como o salvador das mães. E essa história é interessante, porque ele começou a ver que, na maternidade que ele trabalhava, os médicos que faziam os partos, eles saíam do laboratório dos patógenos, e eles depois iam fazer os partos. Então, ele começou a identificar que a mortalidade corporal era maior quando esses profissionais tinham acesso a essas mães. Então, ele começou a ver que eles não lavavam as mãos. E ele foi tido, na época, até como louco. Ele ficou no hospício, ele foi internado nesse hospício e morreu muito jovem, levantando essa bandeira de lavagem das mãos. Mas, mesmo assim, na época, ele conseguiu reduzir a 1% a questão da mortalidade corporal. E aí, a gente vem para, como enfermeira de coração e de alma que eu sou, eu não poderia deixar de falar da Florence. Ela é a precursora da enfermagem moderna. Ela foi colocada lá na Guerra da Crimeia e ela identificou que morria mais de infecção do que da própria guerra. Então, o que é que ela fez? Ela implantou medidas básicas de higiene. Então, lavagem das mãos é uma coisa que é falada há muito tempo. E, hoje em dia, nos artigos mais atuais, a gente ainda vê disseminação de patógenos pela falta de higienização das mãos em certos serviços de saúde. Então, a higienização das mãos, ela sempre exerceu um papel preponderante, capaz de controlar surtos. Um ato simples, ele controla surtos. E essa contaminação, ela pode ser tanto por contato direto com o paciente ou por meio de contato indireto com os produtos e equipamentos próximos a este. O que nos faz enfatizar ainda mais a questão dos cinco pontos de lavagem das mãos, que eu vou falar mais à frente. Então, existem a adoção de medidas que melhoram a adesão, como a intervenção educacional, que é primordial em qualquer instituição. Uso de soluções como a álcool em gel também. Melhor localização dos lavatórios e pias. e são primordiais para conscientizar essa equipe e para implementar a meta 5. E a agendação das mãos, ela não é novidade para a gente e ela está em todos os protocolos de precaução da Anvisa. Está na precaução de contato, é o primeiro item. Está na precaução padrão, na de aerossóis e na de gotícula. Então, sem lavagem das mãos, não tem como começar nenhuma assistência. Essa parte, esse quadro aqui, ele está no protocolo da Anvisa, número 4, 2020, que está falando que é onde está nos norteando nessa pandemia. E está presente também, tanto a lavagem das mãos, a sacia das mãos com álcool em gel, quanto com água e sabão. Isso deve estar presente em todas as áreas para nortear o profissional na hora da higienização das mãos. E aí, quais medidas nós devemos adotar para sensibilizar a equipe quanto à higienização das mãos? O que é que a educação permanente pode fazer no serviço de saúde para essa orientação? Nós temos aqui no núcleo de segurança do paciente do hospital, no nosso plano de segurança, ele fala do que é que a gente pode fazer para alcançar uma meta 5 melhor, com mais qualidade. Então, a parte da educação permanente, ela é bem enfatizada. O treinamento com os acompanhantes e profissionais, porque não se faz atendimento à saúde sem levar em consideração a acompanhante. Não é o caso para a pandemia, porque eles não ficam com acompanhantes, os pacientes, mas essa é uma forma geral de se falar. Quando vai falar em meta 5, tem que treinar acompanhantes também. E aí, está presente no nosso plano de segurança do paciente. A gente tem um instrumento aqui no DOL de auditoria interna para monitorar a adesão dos profissionais em relação à higienização das mãos. Então, a enfermeira fica nos setores vendo quem está seguindo os 5 passos de higienização das mãos. E à medida que ela vai vendo que profissional X ou Y não está seguindo, ela já vai, intervém e explica a necessidade de higienização das mãos. Independente da categoria profissional, a gente tem esse acompanhamento aqui. E aí, os 5 momentos para a higienização das mãos, ele está presente no crachá dos profissionais. Aqui, tem a parte que tem as 6 metas de segurança do paciente. E por trás, a gente colocou como a nossa meta principal o que deve começar antes de qualquer assistência prestada ou simplesmente para a higienização das mãos. Mas uma forma de garantir que esse profissional sempre lembre o papel dele em relação a não disseminar a infecção dentro da instituição. E aí, eu não vou explicar a questão do uso de paramentação nem de disparamentação, mas eu fiz questão de colocar os folhetos que nós preparamos, porque em todos eles, tanto de paramentação está aqui no ponto 1, a higienização das mãos tem que existir antes. E na disparamentação, para assistência aos pacientes do COVID, em quantos pontos a higienização das mãos é presente? Então, é primordial haver a higienização das mãos após a retirada dos EPIs. E como são muitos, o profissional vai higienizar as mãos várias vezes. Isso é para enfatizar e a gente fica acompanhando nas salas de paramentação e de disparamentação se essa adesão está sendo feita com sucesso. E antes de qualquer treinamento da educação permanente, a higienização das mãos ela é enfatizada. E são a exigência do INIP Gestão e todos os hospitais da rede eles trabalham dessa forma, são orientados a seguir esse exemplo de que a higienização das mãos eu vou dar um treinamento sobre parada cardiorrespiratória, higienização das mãos antes. Eu vou dar um treinamento sobre administração medicamentosa, higienização das mãos antes. Então, para a equipe multidisciplinar. Você vê aqui os maqueiros sendo treinados também para a higienização das mãos, porque eles não podem, eles podem não estar presentes na assistência direta do paciente, eles não vão administrar a medicação, é claro, mas eles vão conduzir as macas, eles vão conduzir as cadeiras de rodas e eles precisam estar com as mãos higienizadas também, principalmente entre um paciente e outro. E eles são orientados a isso. A gente tem os dispositivos de álcool em gel e neles também tem explicando o passo a passo. Então, em todas as pias do hospital a gente coloca as normas recomendadas pela Anvisa e em todos os dispositivos de álcool em gel também. Aqui é só a parte descrita das etapas de paramentação e disparamentação, onde também está enfatizando a questão da lavagem das mãos. Aqui ficou bem ruimzinho de ler, mas é porque o artigo não me permitiu colocar maior, mas fala sobre o descarte dos EPIs. E como a gente tem que descartar e o que fazer com as mãos após esse descarte, que é enfatizando mais uma vez a lavagem das mãos. Aqui tem as referências. Obrigada. Eu só queria deixar uma mensagem para todo mundo de que o que nós estamos passando, o que os hospitais aqui de Pernambuco e do mundo inteiro vêm passando, mas eu não vou me deter, não vou falar do mundo inteiro, eu quero falar aqui de Pernambuco, do que a gente vem fazendo. É um trabalho que deve ser muito valorizado, porque os profissionais estão se dedicando o máximo que podem. A gente está fazendo tudo o que é possível para combater isso. a gente também tem que pensar que metas de higiene, metas simples, elas são capazes de nos ajudar bastante nesse cenário. E que deixar outra mensagem muito importante, que é o que a gente vem dizendo todos os dias aqui, vai passar, é uma fase. E nós estamos juntos, sim, nessa corrente de promover a saúde e a recuperação desses pacientes. Certo? Obrigada pelo convite. e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa parte de higienização das mãos e tenham podido ver a questão do que o Dom Helder tem feito em relação a isso. Muito obrigada. Adriane, fique à vontade. Oi, Thalita. Bom dia. Só um minuto, eu estou colocando a apresentação. Só um minuto. Tá. Tá. Vou só me apresentando. Sou enfermeira. No momento, eu estou na coordenação do Núcleo de Qualidade e Segurança do Hospital Barão de Lucena, que faz parte da rede. É um hospital com perfil materno-infantil, né? Mas também temos atendimentos de clínica geral e oncologia, cirurgia. Então, não somos, no momento, referência para a COVID. Nessa situação, nós não somos referência. apesar de termos portas abertas na emergência pediátrica e aí estamos recebendo alguns casos na pediatria, alguns casos na maternidade, mas a gente está fazendo uma assistência diferenciada pontual, né? Para esses casos que estão aparecendo, porque não somos referência nesse momento. e recebi esse convite, agradeço, para conversar um pouquinho aqui com vocês e como é que o Núcleo pode colaborar nesse momento. Porque o Núcleo de Segurança do Paciente, ele tem várias atividades em loco, várias atividades junto com os profissionais, né? Diretamente na assistência. Tem atividades de vigilância também, de monitoramento de processos. E aí, a gente fica meio perdida nesse momento, sem saber como é que a gente pode colaborar. Como é que o Núcleo vai estar lá junto da assistência? E a questão dos insumos? A gente vai estar usando o insumo do pessoal que está lá na assistência? Como é que a gente pode colaborar de alguma forma sem trazer tanto transtorno, né? A equipe. E aí, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Deixa a Renata colocar aí a apresentação que a gente começa. Vou aproveitar esse pequeno momento enquanto está... Bom, chegou a sua apresentação, você fala daqui. Tá bom. Então, deixa eu ir passando aqui. O objetivo, né, desse momento da gente compartilhar é como é que a gente pode garantir a aplicação de padrões ofertando uma assistência segura para todos, né? Que esse até é o slogan da segurança do paciente do abril, né? Que a gente sempre comemora em abril. Abril pela segurança do paciente. O slogan é esse, né? Segurança para todos. Então, como é que a gente pode contribuir, o núcleo pode contribuir nesse momento de uma assistência segura para o paciente e para os profissionais, né? Apoiando os profissionais nas estratégias de enfrentamento para o COVID. E aí, eu trouxe algumas atividades que o núcleo pode participar, pode incentivar, pode estimular para que a gente não se sinta tão excluído desse momento como o núcleo, né? Então, a primeira coisa é estar disponível. Estar disponível e presente para o que a gestão pretende fazer na instituição, né? A gente tem hospitais que são referência, tem hospitais que não são referência para o COVID e tem hospitais que são referência. Então, são perfis diferentes. Aí, a gente tem que estar disponível para conversar com a gestão e ver o que a gente pode colaborar nessa atividade. articular com os outros setores e liderança. Então, isso já é uma atividade do núcleo, né? A gente sabe que o núcleo não trabalha sozinho. O núcleo, ele precisa estar sempre em articulação com os outros setores, né? Então, esse é um momento também de quem ainda não deu esse primeiro passo, esse pontapé da articulação. É um momento interessante de começar a fazer, né? Conversar com a CCIH, saber o que é que pode ajudar, se eles estão precisando, como o Rita falou, vamos reforçar a meta 5, né? Em muitos hospitais, a lavagem de mãos fica exclusivo com a CCIH. Então, o núcleo sabe que essa meta também faz parte da atividade dele. O que é que a gente pode colaborar com a CCIH no treinamento dos profissionais, né? E na vigilância, o pessoal que fica na vigilância, tem alguma buscativa que o núcleo também pode colaborar, né? Então, monitorar alguns processos. A taxa, essa taxa que Rita falou de adesão à lavagem de mãos, a gente também faz aqui no Barão esse monitoramento da adesão à lavagem de mãos. Então, pode ser uma atividade que é interessante começar para quem ainda não faz. É um momento bom porque você vê que os profissionais estão mais dedicados a essa atividade da lavagem de mãos. é um momento bom para você colocar a questão da política de zero adornos. Tem hospitais que ainda não conseguem. Aqui, a gente tem muita dificuldade na questão do zero adorno. Então, é uma das políticas que a gente está fortalecendo porque a gente sabe que em todos os momentos existe o ônus e o bônus, né? A gente está vivendo aí o ônus dessa pandemia, mas a gente pode aproveitar isso para a gente garantir outros processos, né? A gente pode garantir isso para sensibilizar os profissionais na valorização de outros processos. Então, conversar um pouquinho sobre a política de zero adorno. Eles aceitam com mais facilidade diante dessa pandemia. Então, instituir a política e fortalecer a lavagem de mãos é uma meta que pode ser bastante trabalhada pelo núcleo. busca de eventos adversos porque a gente sabe que os eventos adversos independente da COVID eles continuam acontecendo na assistência. Então, estar atento a colaborar na construção de estratégias de enfrentamento que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está criando algumas estratégias de enfrentamento como treinamentos em loco, treinamento virtual. A gente aqui não tinha, mas abrir uma sala virtual de treinamento. Pelo Google mesmo, a gente elaborou a sala virtual e distribuiu com os profissionais para eles entrarem. E lá na sala a gente tem paramentação, disparamentação, fluxo, protocolo de manejo, que a gente possa ajudar os profissionais um pouquinho mais a ter conhecimento em relação a isso. Elaborar informes. O núcleo também pode ajudar na elaboração de informes. A CCIH pensa, monta e traz para o núcleo, o núcleo de escuta e faz essa formatação e ajuda nessa divulgação desses informes. Educação de pacientes e familiares. E indicadores. Então, assim, são atividades que o núcleo já faz que a gente pode fortalecer, já que, por exemplo, coleta de indicadores, alguns, a gente não consegue fazer nesse momento. Essa coleta, às vezes, ela é, nesse momento, ela é retardada, ela é diminuída. Então, a gente pode focar em outras atividades para colaborar. Com relação à assistência, na área da assistência, a gente, como núcleo, a gente tem que manter sempre o princípio da segurança do paciente. Então, vamos dar uma olhadinha na área onde está tendo feita a assistência. as pessoas e os equipamentos estão seguros? As pessoas que trabalham lá estão com habilidade para oferecer uma assistência segura? Então, o núcleo pode fazer essa visita nessa área, perceber essa situação para poder colaborar. O hospital já definiu o fluxo de atendimento? Já tem isso por escrito? Os profissionais estão cientes desse fluxo? A gestão já definiu esse fluxo? O de atendimento, de transferência? Isso vai depender do perfil da instituição, né? Se eu sou referência e se eu não sou referência para o COVID. Já existe um protocolo de manejo, está todo mundo ciente e treinado que existe, está disponível para que os profissionais possam acessar. Então, tudo isso, o núcleo pode, são atividades que o núcleo pode articular. Existe um comitê de enfrentamento, foi criado um comitê, ou só quem resolve é uma diretoria, ou isso é um colegiado, né? Então, são pontos importantes para a gente conhecer. As pessoas que estão na linha de frente, se o seu hospital é de referência, elas têm experiência? Como é que elas estão nesse momento? São pessoas que sabem com o que estão lidando? Como é que o pessoal está lá? Pelo menos essa questão de paramentação, disparamentação, lavagem de mãos, fluxo de entrada e saída, o pessoal está todo mundo ciente disso? Tem algum indicador que o núcleo pode ajudar a monitorar? Taxa de ocupação de UTI, taxa de adesão ao protocolo, né? Então, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente pode pensar nas atividades do núcleo, né? Porque, assim, o Ministério da Saúde, ele não definiu exatamente como o núcleo se comportar nesse momento. mas o núcleo, ele tem várias atividades que podem colaborar com essa situação, né? A gente tem atividades que vão precisar ser retardadas um pouco, seguradas, né? Porque a gente não consegue, às vezes, nem entrar em alguns setores para colher algum indicador nesse momento, mas tem atividades que podem ser fortalecidas em parceria com outros setores para que a gente possa colaborar nessa situação. E aí, é preciso também pensar que existe o atendimento à pandemia, além do atendimento à pandemia, existem os eventos adversos que continuam a acontecer, né? O meu hospital aqui é um hospital enorme, e eu considero grande pelo tamanho da equipe do núcleo, né? Só são três pessoas em um hospital de 310 leitos. Então, a quantidade de eventos que acontecem, a gente sabe que tem muita subnotificação, mas a quantidade de eventos que a gente recebe de notificação, a gente já não dá conta, né? Então, não é devido à pandemia que esses eventos vão parar de acontecer. A gente tem que ter sempre também esse olhar, né? Então, a medicação trocada, o nome errado do paciente, todos esses eventos, eles continuam acontecendo, mesmo com o COVID, aí, para a gente dar conta, né? São eventos paralelos. Então, é importante que a gente conheça o perfil da instituição e avalie se eu tenho condições de ficar monitorando e analisando os eventos adversos. Eu vou continuar com essa prática? Vai dar para eu continuar fazendo isso? Depende da estrutura do meu hospital, né? Eu vou precisar priorizar alguns eventos, não vai dar para a gente acompanhar todos. então, eu vou priorizar qual que eu vou priorizar, né? É o momento da equipe do núcleo se reunir, conversar, ver com a gestão, discutir como é que isso vai continuar. Continuar estimulando as equipes a notificar os eventos, porque a gente tem o paciente de COVID para dar conta, mas a gente tem a clínica cirúrgica, a gente tem um paciente que está na UTI, a gente tem, no meu caso, as gestantes que estão lá no centro obstétrico, na maternidade, a gente tem na UCI, os bebezinhos na neonatal, então, os eventos adversos continuam acontecendo, né? E aí, a gente pode pensar, dependendo da situação do hospital, em separar os eventos, né? São eventos COVID e eventos não COVID, né? Se você já é um hospital de referência, porque a mesma equipe que presta assistência ao COVID hoje é a que prestava assistência antes a um paciente comum, né? E será que eles continuam cometendo as mesmas falhas? Porque, às vezes, as falhas são hábitos, né? Que aquele profissional tem na sua assistência, né? Então, se o paciente for COVID ou não COVID, ele vai, às vezes, continuar com essa mesma prática. Então, a gente pode continuar analisando os eventos e ter esse olhar, né? Ter um olhar diferenciado para assistência ao paciente do COVID, mas não esquecer que os eventos continuam acontecendo, né? A gente pode lançar mão também, por exemplo, agora mesmo, a gente está lançando mão de uma ferramenta digital, né? De uma ferramenta que facilita a comunicação de todo mundo. Então, se eu não posso dar um treinamento no meu hospital, porque eu não tenho um local onde eu vá juntar todo mundo, será que a gente não consegue fazer também uso dessa ferramenta digital no hospital, que a gente possa treinar o pessoal em sala virtual, né? Então, a gente tem que se inovar também, né? A gente tem que pensar estratégias que a gente possa colaborar com a estrutura, com a gestão, com os pacientes, com os profissionais, da melhor maneira, para que a gente possa dar a nossa colaboração sem comprometer a segurança do paciente e a segurança de todos. Então, aí, essa mensagem que eu deixo para vocês, né? Que mudanças trazem novos desafios. E a gente tem aí um tempo já que essa mudança está fazendo com que a gente repense várias coisas, inclusive o nosso modo de trabalho. Então, o nosso modo de trabalho precisa ser revisto. Às vezes, a gente vai várias vezes no setor, né? Como núcleo para pegar informação sobre aquele evento. Aí, será que não precisa ser revisto? Como é que essas buscas estão sendo realizadas para a gente evitar ir tanto naquele setor, né? Então, otimizar essa busca ativa desses eventos adversos para que a gente consiga entrar menos. Se a gente tiver, por exemplo, que entrar num setor onde o COVID aquele setor específico para a COVID como é que a gente vai atuar ali, né? A guarda dos prontuários o manejo do prontuário todo mundo a assistência está sendo feita ali o prontuário todo mundo passa na mão de todo mundo e aí alguém do núcleo também vai lá como é que vai ser feito esse manejo? Então, tudo isso a gente tem que pensar conversar para que a gente possa fazer da melhor maneira. São desafios que estimulam a gente a pensar, né? Temos que ser criativos nesse momento. Então, é essa mensagem essa mensagem que eu deixo para vocês a gente aqui no Barão todo dia tem um desafio né? Eu acredito que Rita também lá no Don Wether todo dia tem um desafio em relação a isso e aí a gente vai conversando sempre articulando com os colegas com as lideranças com os setores e achando a melhor maneira da gente trabalhar oferecendo sempre segurança ao profissional e ao paciente né? Fortalecendo as metas que eu acho que é o mais importante né? Não é uma coisa nova como Rita falou né? Vem do século passado então fortalecer as metas de segurança do paciente faz com que o trabalho da gente também seja mais efetivo é isso Obrigada Obrigada Adriane e Rita pela excelente informação né? Atualizadas baseadas em evidências científicas que vocês trouxeram para a gente e também a experiência da assistência a experiência do setor que vocês estão trabalhando e que essa troca que vem concretizando o objetivo da educação permanente né? A gente poder ver como é que você está aplicando como está ressignificando a prática de cuidado diante de uma pandemia no Barão de Lucena e no Hospital Dom Helder mas a gente ressalta que vocês trouxeram informações baseadas em evidências científicas e especialmente né? A prática da equipe de enfermagem que está na linha de frente né? Da assistência então muito bonito Rita o que você trouxe a Florens então é maravilhoso ter mencionado isso assim é um marco né? Da enfermagem que a gente precisa sempre trazer e olhar assim como que ela fez lá naquela época com tanta alimentação e hoje a gente dispõe de mais recursos de tecnologias né? Dentro da no contexto da saúde diferente do que a Florens vivenciou e a gente pode ressignificar esse cuidado então muito obrigada pela fala de vocês a Carla como área técnica também vai falar e as pessoas que estão aqui com a gente nesse ambiente fiquem à vontade para enviar dúvidas comentários esse é o momento da gente fazer essa conversa tá bom? Bom enquanto as pessoas ainda estão tímidas sem fazer as perguntas que vão chegar eu vou provocar um pouquinho as duas palestrantes que são pessoas e profissionais especiais sempre disponíveis mostrando claramente toda a dedicação que tem toda a competência de educação não só quando estão como enfermeiros mas nesse caso também que é de gestão de educadoras nossa por todas as categorias né? É importante valorizar que o núcleo de segurança de pacientes é multidacional Rita acumula diretor de enfermagem faz parte do núcleo de segurança de pacientes e se passa por todas as categorias de assistência todas as categorias que estão trabalhando no hospital eu sempre falo que a assistência também é como foi citado por Rita Marqueiro recepcionista todas as áreas são assistência e todas têm regras e papéis a cumprir para que a segurança do paciente seja uma máxima para todos no sentido de que nossa assistência seja de qualidade não interfira mas ainda dentro da patologia tão difícil que nós temos não só da pandemia mas as outras que cada hospital tem uma natureza para tratar né? Porque isso aumenta o tipo médio de permanência aumenta a letalidade muitas vezes e era isso que eu queria perguntar então eu queria perguntar Rita primeiramente você colocou muito bem a história toda da região das mãos falou de flores como é importante e colocou que a descoberta dela será que ainda não está sendo não atual mas pertinente de que muita gente morre de infecção evitável e não da doença em si nessa pandemia? Rita? Rita? Não deu para entender bem a pergunta porque estava abaixando o som certo eu vou desligar a pergunta é a seguinte será que muita gente não tem aumento do tempo de permanência ou até morte por questões evitáveis como a infecção hospitalar a infecção cruzada como você comentou que foi o caso da descoberta de flores que mais gente morria da infecção do que da própria guerra e a gente está vivendo uma guerra sanitária eu acho que principalmente agora sabe Carla com com a questão da pandemia o profissional de saúde ele se colocou numa linha de frente ele sempre foi linha de frente mas ele se colocou numa linha de frente mais vulnerável e exposta até pelo desconhecimento que o mundo todo tem ainda em relação a esse vírus mas ele se colocou como doente que é o que a gente vem acompanhando né então eu acho que sim muitas coisas podem ser evitadas com questões básicas de higiene que é a lavagem das mãos que é a higienização das mãos que vem sendo falada desde o século XIX e eu acho que mais do que nunca esse é um é uma essa é uma meta que deve ser relatada diariamente e deve ser puxada para a equipe como responsável pela disforminação ou não da infecção e eu acho que não só para a equipe de saúde a higienização das mãos está sendo levada em conta hoje mas para a população de modo geral porque hoje você vê as pessoas andando com álcool em gel para todo canto e com borrifadores e fita os mercados e o tempo todo preocupado com a higienização das mãos mas será que isso sempre foi assim? Será que todo mundo sempre se preocupou? Então não não se preocupou então eu acho que a higienização das mãos ela foi sim um fator primordial até na disseminação disso tudo que aconteceu e ainda por cima hoje a gente não tem ainda uma certeza do que fazer a gente ainda está andando num corredorzinho escuro e tentando se agarrar na primeira oportunidade que vê pela frente em termos de tratamento ao covid mas a agilização das mãos ela foi capaz de fazer muita coisa ruim pelo mundo todo já a gente vê isso nos artigos e também quando a medida ela é adotada com eficácia com qualidade ela é capaz de salvar muitas vidas só complementando antes de me dirigir Adriane eu queria saber que você falou muito brevemente sobre a experiência do zero a dor do videogame que eu tive a oportunidade de dimensiar e como você conseguiu uma adesão total a toda a vida desde o alto gestor até a pessoa do televisor eu quero ver o domingo me acreditando que a gente tem uma especial da América Internacional para a segurança pelo onde ela é a saúde e a saúde e a saúde treinamento treinando incansavelmente pela manhã, a tarde e a noite e os plantões noturnos também treinamento e cobrança e além da cobrança, explicando o motivo da gente não usar você vê, eu tô aqui, eu não tô na assistência mas eu não tenho nada, eu tô do cabelo solto porque eu tô aqui com vocês mas é todo mundo, cabelo preso, zero adorno e sabendo que eu não tenho como higienizar bem as minhas mãos, se eu tiver com um anel eu não tenho e até se as pessoas tiverem a curiosidade de procurar artigos sobre adorno em UTI, adorno de profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, vão ver que tem coisa falando sobre isso, inclusive em UTIs neonatal de como a gente pode reduzir a transmissão cruzada se a gente não tiver adorno então a gente foi sensibilizando as pessoas e orientando de que a gente precisa trabalhar dessa forma porque é a forma correta então a gente tem o apoio de todo o hospital pra isso a gente tem um grupo do Núcleo de Segurança do Paciente multiprofissional a gente tem o engenheiro do trabalho também bem presente nessa parte aqui ele fica pelos setores olhando sim quem é que tá quem é que tá com adorno mas graças a Deus a gente conseguiu alcançar essa meta com qualidade Parabéns muito obrigada Thalita tem alguma pergunta posso me dirigir a Adriane? Não, fique à vontade Adriane de novo parabéns também ao trabalho que você faz aí muito orgulhosa e queria colocar a questão de monitoramento que você falou e que é um diferencial que várias coordenações vários grupos de segurança do paciente tem feito não só os indicadores hospitalares que já são feitos de rotina mas principalmente não a estatística mas a análise o que se faz a partir do indicador em si da análise em si eu queria falar rapidamente isso do PDCA ou do plano e como é que vocês estão fazendo alguns indicadores especiais você comentou o segregado do COVID por exemplo já passe tendo o percentual de pacientes internados com COVID dos setores que estão atendidos quantos sobre quantos são que o tempo de permanência especial dos pacientes COVID nas áreas que o Baranucena atende o que você sugere qual a importância disso não só para o futuro para o registro mas para agora para as ações a serem tomadas a gente aqui a gente trabalha muito com a questão do monitoramento dos indicadores a gente sempre está acompanhando então a gente ainda está montando essa questão dos indicadores de taxa de ocupação da UTI adulto com relação ao passeio de COVID o tempo de permanência e a taxa de ocupação e adesão ao protocolo do manejo então a gente está tentando montar esses indicadores porque a gente primeiramente a gente não é referência então a gente esperava não receber pacientes de COVID então a gente não tinha se organizado para isso mas como a gente sabe que a realidade da demanda é enorme e os hospitais que são referência já estão com as suas lotações a gente começou a receber os pacientes então a gente está se organizando para a gente separar a gente começou a separar por exemplo esse final de semana foi que a gente separou alguns leitos na clínica médica para receber o paciente de COVID que a gente não estava recebendo a gente separou na maternidade alguns leitos para gestante com síndrome respiratória grave que a gente não estava recebendo mas aí começou a receber então assim está fazendo essa mudança agora de uma semana para cá foi que a gente viu que a gente está apesar de não ser referência a gente está recebendo esses pacientes e a gente precisa se organizar para dar assistência essa assistência diferenciada então a gente está montando esses indicadores que a gente acha que é interessante a gente começar a monitorar e exatamente para no futuro a gente poder até desenhar um plano a gente desenhar o que foi que aconteceu no Barão nesse período como foi que o Barão atuou nesse período então a gente está montando esses indicadores que a gente acha que é importante nesses setores que vão começar a receber que não era a nossa ideia não era a nossa mas infelizmente a gente também tem que colaborar apesar de não ser referência a gente tem que assumir o paciente que chega para a gente Obrigada Bri uma outra questão para as duas eu vou continuando aqui no nosso tempo vocês falaram o que mais se fala é isso o dinamismo que tem das mudanças as incertezas que nós temos mas houveram algumas palavras que as duas comentaram e que eu acho muito importante então eu queria que vocês falassem breve dez ideias sobre isso a questão do diálogo a questão da cooperação das atitudes profissionais e da questão da segurança não só do paciente mas também do profissional o quanto isso é importante que a gente tem visto infelizmente no Brasil em Pernambuco e no mundo todo o acometimento das pessoas que tem dificuldade geralmente de lidar com a própria saúde quais são os conceitos que a gente dá em relação a isso nós profissionais da saúde temos dificuldade de olhar para nós mesmos e nos vermos como paciente ou como suspeitos de doença e como é que a gente pode prevenir e ao mesmo tempo tomar o cuidado de se achar que está não repassar para os demais como é que a gente pode como é que vai ser trabalhada essa parte também psicológica das pessoas nas unidades você quer falar Rita eu posso pode falar eu posso falar depois tá bom a partir do momento que a gente começou a se articular com o pessoal da educação permanente que a gente começou a ir logo nas áreas assistenciais para conversar um pouquinho com os profissionais sobre lavagem de mãos paramentação disparamentação a gente viu como eles estão assustados em relação a isso então assim são práticas que a gente a intenção da gente era relembrar mas na realidade quando a gente chega lá a gente vê que assim parece que todo mundo desaprendeu a fazer tudo né então eles ficam estão muito assustados em relação à situação então a gente começa primeiro acalmando né a gente tem essa vantagem de dizer que a gente não é referência né então vocês não vão receber nesse momento mas a gente está aqui para a gente já ir ajudando a vocês entenderem como é que funciona se o paciente chegar né então a gente teve esse benefício de não ser referência nesse momento mas aí a gente sente essa sensibilidade assim esse esse momento difícil para todo mundo entender é como se você como se eles não tivessem conhecimento de nada você está começando a conversar com eles do zero né e aí a gente começa a lembrar eles olha você sabe fazer isso você já fez isso em outro momento né para a gente ir mostrando você já tem conhecimento a gente está aqui para lembrar que tem que ser nesse momento que você vai fazer isso que você já sabe né para eles poderem ir vendo que eles também têm conhecimento que eles têm que ter tranquilidade em relação a essa assistência prestada né porque se se apavorar e aí é que começam a acontecer as coisas erradas e a história da contaminação porque se apavora na hora da assistência então a gente está tentando fazer a parte técnica do treinamento e ao mesmo tempo conversar para acalmar para tranquilizar para dizer que ele é capaz né que ele já fez isso em outros momentos e que a gente está junto a gente está aproveitando esse momento para isso também Aqui no Dom Helder como a partir do momento que ficamos sabendo oficialmente que seríamos referência do Covid a gente montou uma força tarefa de criação de protocolos de fluxo de segurança e de treinamento então a gente treinou todos os profissionais que foram trabalhar na área destinada ao Covid então nós nós criamos um fluxo específico para atendimento para esse paciente nós temos uma passagem só para esses pacientes nós conseguimos isolar elevador só para os pacientes com Covid então assim nós montamos uma estrutura para acolher esses pacientes e para preservar as demais áreas do hospital também porque isso é importante porque a gente não passou o resto dos atendimentos de cardiologia de ortopedia teve uma queda teve porque algumas pessoas cumprem graças a Deus o isolamento social mas outras pessoas ainda não e precisam de atendimento na nossa emergência geral mas nós temos uma emergência Covid então o que a gente passou para os profissionais o desespero ele faz parte sim do dia a dia muitas vezes você chega lá e você tem que chamar a equipe e tentar acalmar tentar passar que não é desse jeito que a gente vai conseguir alcançar o que a gente quer e também assim o medo de se colocar como doente para o profissional de saúde é uma coisa que tem despertado bastante angústia né é a exposição então a gente luta para que não falte EPI a gente treina diariamente as equipes no loco na sala de paramentação na sala de disparamentação a gente tem o auxílio de outros profissionais como a psicologia para fazer essa intervenção com os profissionais mas o medo ele existe sim ele está lá presente mas por incrível que pareça quando a gente foi abrir o setor Covid eu recebia mensagens de madrugada de técnicos e enfermeiros pedindo para ir para a área Covid porque era o que o coração estava pedindo então assim eu escutei coisa do tipo não vou lhe abandonar nesse momento você vai contar comigo sim e isso era o que me motivava a abrir o setor a fazer a fazer aquilo tudo ali esperando os pacientes esperando a necessidade porque cuidar de um paciente Covid é diferente de qualquer outro paciente a gravidade é uma coisa assim absurda certo é um plantão exaustivo é uma hora que eu chego lá e aí tem a a professora de imprensa aqui do hospital ela faz uns vídeos a Roberta uns vídeos motivacionais para a equipe porque através das redes sociais do hospital alguns usuários ou familiares de usuários deixam recados para a equipe força estou com vocês que Deus abençoe então eu passo muito isso para a minha equipe para que eles lembrem que eles são importantes e quando eu chamei e eu montei aquela equipe toda Covid eu disse olha vocês prestem atenção aos treinamentos vamos treinar 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 porque é o que vai nos salvar também e é o que vai ajudar numa assistência melhor porque eu quero então tudo isso passar poder abraçar todo mundo e poder agradecer de contato físico assim aquele abraço que a gente está esperando ver o dia de fazer e agradecer mesmo a dedicação de todos eles porque é uma coisa fantástica sabe a dedicação eu tenho enfermeiras aqui que estão longe dos filhos que ela estava amamentando ainda porque chegou para mim e disse conte comigo porque eu vou ajudar você lá em cima e eu não vou deixar o barco não então é muito bonito ver o quanto os profissionais que estão lá na área Covid eles querem e eles fazem por vontade de ajudar de querer fazer o melhor é bem bacana isso também eu acho que em tudo na vida a gente tem que ver o lado bonito das coisas o belo a gente tem que reconhecer o belo em tudo e eu acho que os profissionais de saúde tem dado um grande exemplo disso aí de modo geral é muito disciplinar a gente está se aproximando da férmula do nosso clipe ainda temos 5 minutos não é isso ou lida? Carla desculpa eu não consigo entender pode falar novamente não eu estou dizendo que nós ainda temos 5 minutos alguma pergunta ou eu posso passar algumas mensagens para finalizar com as palestrantes e você? ah tudo bem nós recebemos um comentário da Sandra parabenizando esse momento e ela escreveu bastante esclarecimento esse momento está sendo bastante esclarecedor e importante mas não recebemos outras perguntas acho que vocês estão com muita segurança no que falam eu estou aprendendo bastante também aqui sou profissional de saúde a gente sabe que a segurança do paciente ela é transversal todos os níveis de atenção à saúde envolve todos os profissionais não só os profissionais mas os usuários os familiares então é complexo é um exercício extremamente bom eu vou deixar com você Carla que é a referência da área tá bom fica a vontade então gente eu acho que foi importantíssimo você colocar isso muito obrigada pelo comentário que fez a gente tem tido realmente um envolvimento cada dia mais crescente nessa parte do interesse da segurança do paciente que estamos inscritos que tem trabalho nessa área e faz parte do plano estadual de saúde faz parte do da parte da parte da nossa montária da Secretaria de Saúde e tem terminado a gente com presença muitas vezes da nossa Secretaria Executiva Cristina Mota de várias dos outros secretários executivos da nossa diretora Júlia Caceta ativamente não só nos eventos que a gente promove mas também nas visitas que fazemos nos planos que fazemos e outras áreas incluindo depois que as meninas quiserem eu vou dar alguns prazos que vocês passassem essa parte que ressaltam muito essa parte de ativo essa parte de sentimento resgatado de missão dos profissionais missão no sentido de vocação mesmo de servir aos outros de estar lá para ajudar a nossa população com a solidariedade a compaixão com os outros de ser apoiado do conhecimento que a gente tem visto da população de modo geral dos nossos familiares que abrem mãos de estar juntos como o Rita colocou essa parte queria que falassem ainda bem brevemente da importância do distanciamento social que é tão difícil de se fazer mas o quanto você para quem está trabalhando nos hospitais e saber que a maior parte das pessoas está fazendo distanciamento social e aí passar a mensagem final de cada uma de vocês para que a gente encerra em grande então sinto-se livre de já comentar as duas aqui a gente tem vários exemplos de pessoas que estão nesse distanciamento social na tentativa de preservar a família e aí no começo muitas gerentes daqui do hospital elas eram abordadas pela equipe perguntando assim você acha que eu devo sair de casa e aí as meninas vinham falar comigo o que é que eu digo e olha isso aí é uma questão pessoal eu não posso dizer que você tem que se distanciar da sua família mas aí vai de cada um o que é que a gente vem fazendo o que é que a gente vem orientando para que as pessoas tomem as medidas necessárias antes de entrar em casa como é o caso da higienização virão entrar com a roupa que estava no hospital a gente para as áreas covid a gente deixou aqueles conjuntos de bloco cirúrgico para o paciente usado e eles não entrarem com a roupa de casa lá nesse setor então a gente instalou chuveiros a gente saiu adaptando locais para chuveiro para as pessoas tomarem banho antes de ir para casa e o EPI e não ficar sem o EPI em momento algum não se expor mais do que a gente já exposto mesmo usando os EPIs certo? então assim o que a gente o que a gente espera disso tudo Carla Thalita Adriana eu acho que é que as pessoas se conscientizem de que é um momento é um momento que precisa de união e não de desespero porque o desespero ele pode levar a gente a falhas terríveis e isso aí a psicologia é melhor do que eu vai poder explicar e a gente precisa se unir é chegar do momento de união de união mesmo porque a gente a partir do momento que a gente se trompadece com a dor alheia a gente entende que a gente está indo pelo caminho certo e a gente que está na área de saúde a gente tem independente da categoria a gente tem a oportunidade de se doar e de receber um amor tão puro daquela pessoa que teve o valor da gente que a gente não tem o que reclamar a gente tem mais é que agradecer pela oportunidade porque o doente na casa da gente no hospital da gente é pra gente chegar pra ele todo dia e dizer olha, obrigada pela oportunidade eu estou aprendendo muito com você e é isso que eu tento passar pra minha equipe e gratidão a minha equipe sempre gratidão a superintendência do hospital a diretoria médica a diretoria do financeiro que fica correndo atrás da gente pra que não falte nada pra gente ao IMIPE gestão a vocês pela dedicação e pelo apoio do centro então é isso que eu tenho pra passar muito obrigada Adriane eu acho que a gente também está no momento mesmo é de agradecer a gente acho que as palavras as palavras importantes que a gente tem que levar com a gente é conhecimento é inovação é força pra que a gente possa continuar porque todo dia é um desafio como eu falei a gente está num momento que a gente não tem aquela tranquilidade da rotina a gente não tem rotina mais todo dia é um desafio então eu acho que a gente tem que saber inovar a gente tem que praticar aprender e praticar o que a gente está aprendendo e renovar nossas forças todos os dias e agradecer agradecer sempre agradecer todos os dias pelo conhecimento e as pessoas que estão ao nosso redor está sempre a gente sensibilizando as pessoas como isso é importante essa união essa força a gente tem que colocar empatia em prática que eu acho que é uma palavra também bem importante é empatia como Rita falou a gente se colocar no lugar do outro que aí a gente vai dar o melhor para o outro porque a gente também quer o melhor para a gente então eu acho que essa mensagem que eu deixo o núcleo é importante nesse momento as pessoas do núcleo não se sintam escanteadas nesse momento porque nosso trabalho não é meramente administrativo então a gente pode estar lá junto dessas equipes e fortalecer essa boa prática para que essa assistência seja segura para todos obrigada muito obrigada pelo convite eu queria passar então essa mensagem final da segurança pelo paciente ser o eixo transversal da importância da importância desses bons exemplos que foram dados aqui por essas duas profissionais magníficas e tantos outros que nós temos na rede estadual segurança do paciente tem sido um ótimo como eu disse cada dia mais acreditado nas áreas assistenciais nas áreas de gestão e hoje é um começo é um passo da campanha abrindo pela segurança do paciente mas na verdade todos os dias são pela segurança do paciente e do profissional também porque ele é paciente em qualquer momento nós estamos disponíveis para dúvidas para questionamentos e pretendemos ter novos momentos que vão ser divulgados assim com apoio da tele-saúde obrigada Thalita obrigada Adriana obrigada Rita obrigada a todos gratidão realmente é uma palavra muito importante e eu acho que união diálogo força são palavras importantes e o que vocês falaram não entrar em desespero medo todos sempre estão mas todo mundo foi treinado antes e agora para uma boa assistência para uma assistência segura a gente só tem que sistematizar isso para que relembrem na hora da prática e não acelerem as coisas para não haver perigo maior de se autocontaminar ou de levar algum heterogene ao paciente então releiam as metas internacionais de segurança vejam conhecimento que já tem muitos disponíveis e muitíssimo obrigada de novo a Telesaúde em nome meu e de Érica na coordenação de pacientes doutora Gisele conselho de toda a Secretaria de Estatual de Saúde Thalita com você Obrigada Carla para nós eu sempre falo nas webs porque o A que o Núcleo de Telesaúde respira exatamente as áreas técnicas as demandas vem das áreas técnicas vem das necessidades dos territórios e os profissionais também procuram a gente a gente senta com vocês então é um trabalho coletivo e que com certeza dá muito certo então muito obrigado e agradeço a Érica também da segurança do paciente a Gisele toda a equipe de vocês me perdoe não sei o nome de todo mundo mas é um equipe realmente liga pronto e agradecer muito a Adriane e a Rita por esse compartilhamento de informações a gente precisa como profissional de saúde estar constantemente atualizado para que a nossa prática ela esteja coerente com as evidências científicas porque aí a gente diminui os riscos a gente potencializa o cuidado então eu já escrevi aqui no chat mas gostaria de reforçar essa web palestra vai ficar disponível em até 72 horas no portal do Telefaúde eu coloquei aqui os links porque o link especificamente da web palestra que a gente está hospedando o material é dentro do nosso mudo então a Rita mostrou um material que não deu para ver bem aqui a gente pode colocar lá se a Rita permitir essa apresentação também a gente tem publicado nesse ambiente está aqui no link que eu enviei no chat que é o link do nosso mudo vocês também podem visitar os nossos canais onde a gente está publicando essas agendas a agenda diária de web palestras e outras atividades que o Núcleo do Telesaúde desenvolve então nós temos o link da agenda que está aqui publicado nesse card e também eu enviei no chat o canal do YouTube onde a gente coloca os vídeos tem tantos vídeos das web palestras quanto outros vídeos que estão sendo produzidos conjuntamente com as áreas técnicas e o nosso Instagram eu quero agradecer aos profissionais que estão aqui com a gente nesse momento a gente sabe que muita gente não conseguiu participar agora está diretamente na assistência mas vocês podem comunicar aos outros profissionais que eles vão poder assistir posteriormente já que essa web está sendo gravada e vai ser publicada no nosso portal então a gratidão acho que a palavra que eu deixo assim aqui porque o quanto que a gente o que a Rita trouxe o que a Carla a Adriane trouxe o quanto que a gente precisa ressignificar nossas práticas não só como profissional de saúde mas como pessoa mesmo diante de uma pandemia diante de uma situação atípica e a gente está tendo que buscar alternativas de se segurar mesmo acho que a Rita trouxe um pouquinho disso a questão da saúde mental que afeta muito essa situação do distanciamento mas que nesse momento é necessário mas esses momentos ter a tecnologia como nossa como um benefício de a gente poder se encontrar foi um pouco do que a Adriane trouxe poder fazer educação permanente de uma porta geograficamente mas ao mesmo tempo a gente consegue aqui compartilhar e se atualizar né então vários profissionais parabenizaram vocês aqui no chat certo enviaram parabéns a Silvana a Érica a Roberta a Mariana Mariana colocou o momento de fortalecimento dos cuidados da enfermagem a Érica a Patrícia também então é só para reforçar aí nossos agradecimentos e os parabéns muito obrigada e falava também junto com gratidão como foi reforçado são a empatia a compaixão e a união fiquem em casa fiquem bem é verdade muito obrigada até mais até mais